Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje é uma resenha de um produto baratinho, um creme de tratamento, tá? Hoje eu vou estar testando aqui o Neutrox Hidratação Profunda. Esse produtinho aqui, eu acho que eu paguei uns R$10,00 nele, tá? Então se você quiser conferir a resenha desse produto pra saber se funciona, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, antes de começar aqui a resenha pra vocês, eu quero te convidar a você se inscrever no canal. Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito Inscrevesse, tá? E já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar toda vez que rolar vídeo novo aqui, tá bom? E gente, ele diz que é uma máscara de hidratação profunda, contém queratina hidrolisada e diz que é um creme de tratamento intensivo, tá? Tratamento profundo. Da Neutrox. A Neutrox é bem conhecida aí por fazer aqueles... Meu nome, eu esqueci o nome. Aqueles produtos amarelinhos que é bom pra fazer co-wash, ó. Vem com essa proteção, essa aqui é de 400 gramas. O cheirinho é bem gostoso. Eu gostei da consistência, ó. Eu virei o pote e ela não caiu, tá vendo? A consistência é excelente. Tem essa corzinha meio amarelinha, mas não pigmenta. Então, meninas, essa linha tem shampoo e condicionador também e também tem o creme de pentear. Só que, como eu vou testar a primeira vez, eu resolvi comprar só o creme de tratamento pra saber se realmente dá um bom resultado. Vocês pediram essa resenha, então eu trouxe. Eu também vou trazer depois pra vocês a resenha desse aqui, o plástico anti-age da Novex. Então, aguardem, depois vai ter resenha dele, tá? Então, meninas, vamos lá. Vamos ver o que é que esse produto promete. Aqui vem falando, ó, que é uma linha com produtos que tem queratina hidrolisada. Promete manter os fios poderosamente hidratados, macio e brilhante. Promete selar as cutículas e deixar o cabelo sem quebra. E diz que age por dentro e por fora do fio, tá? Diz que o tempo de ação é de 3 minutos e 20 minutos. 20 minutos é pra dar o tratamento mais potente. Então, eu vou deixar uns 20 minutos pra gente ver se realmente vai dar um tratamento potente, tá? Eu vou lavar o cabelo com shampoo. Bom, amores, cabelo lavado só com shampoo. Já tá aqui na toalha, tá? Então, agora nós vamos com a aplicação do creme da Neutrox. É importante você nunca colocar a mão direto no produto, porque isso faz com que você deposite bactérias na máscara e pode alterar o resultado dessa máscara. Então, sempre utilize uma espátula ou uma colher descartáveis, aquelas colheres de plástico. Eu também percebo que dá a impressão de que o creme vai adentrando no fio, sabe? É como se ele não ficasse superficialmente por cima. É como se ele estivesse entrando na fibra capilar mesmo. Ela não espuma. E fazer a pausa de 20 minutos. E daí eu venho só com o resultado depois pra vocês. Acabei de finalizar o cabelo. Vou mostrar pra vocês o resultado. Eu percebi que deu muita maciez. O cabelo ficou super, hiper, mega macio. Muito selado também. Brilhoso também, ó. Dá pra ver que tá com brilho bem bonito. Eu senti que tratou super o cabelo. Tanto o cabelo quanto as pontas, ó. As pontas ficaram bem seladinhas, tá vendo? E assim, a maciez é o que mais me chamou a atenção. O cabelo fica muito sedoso ao toque. Você passa a mão assim, ó. Fica aquela fibra suave, sabe? E também bem leve. Não ficou pesado. O cabelo ficou super leve. Ó, você passa a mão, ele já desce. Super aprovado. Super recomendo. Muito melhor do que aquela máscara da Salon Line. E a da Salon Line é 18 reais. Essa é menos de 10 reais. É nove e pouquinho. Vou mostrar atrás. E ele selou muito. Eu tô com muito cabelo novo nascendo. Porque selou bastante. Então tá aprovadíssimo, tá? Aquele creme de tratamento baratinho. E que dá um resultado muito bom. Dá pra fazer aquele tratamento antes de você sair, ó. Bem brilhoso mesmo. Bem selado. Bem macio. Bom, gente. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo se você já testou esse produto, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.